E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo para vocês mais um easter egg aqui do mapa Shadows of Evil E esse easter egg pessoal é um complemento daquele vídeo do easter egg completo, do easter egg principal Ou seja, para você conseguir liberar aqui o protetor civil tunado, vocês precisam primeiramente fazer o easter egg principal do game Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, se você ainda não viu, clica aí, assiste, faz o easter egg E depois disso o seu protetor civil vai ficar dourado e com uma arma com pack a punch na mão Agora pessoal, o seu protetor civil, além de ficar mais tempo, ele também vai causar um dano maior quando atira E além disso, ele vai ganhar também a habilidade de reviver os jogadores Então ele se torna muito melhor, porém ela acaba sendo um pouco inútil porque aqui você já concluiu o easter egg A não ser que tenha um outro easter egg, ele não se torna mais tão útil quanto deveria pessoal Então basicamente esse vídeo foi para complementar aquele vídeo anterior do easter egg Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho